Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal, olha só. Hoje o vídeo é sobre aquecimento de chip, exatamente isso. Para você que utiliza ferramentas ou ferramenta de WhatsApp, qualquer ferramenta de WhatsApp, extensão que você faz envio de mensagens em massa, então esse vídeo é para você. Fica comigo até no finalzinho, vou mostrar para você como você faz de forma automática para aquecer, ou seja, maturar um chip e deixar aquecido para que você utilize ele de forma correta e evite o máximo possível bloqueios de conta. Fica aqui comigo, vamos lá, até o final do vídeo. Muito bem, chegando agora aqui no canal, quero já te convidar a clicar ali no botão logo abaixo em se inscrever, tá? A gente vai falar muito aqui sobre marketing digital, renda extra, inteligência artificial, que é o que mais cresce no mundo hoje em dia e aí, claro, consecutivamente vem muitas ferramentas também aqui no canal, tá? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva, faça parte dessa comunidade. De nada adianta você ter uma boa ferramenta para que faça ali envios em massa, responde de forma automática, tenha chatbot e tudo mais, saiba que toda e qualquer rede social tem e existe a possibilidade de bloquear tua conta, tá? Qualquer ferramenta, qualquer ferramenta que eu digo não, qualquer rede social. Quando eu digo rede social, é aí o Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, tudo, tá? Qualquer rede social, pode acontecer uma pano em uma hora dessa, você acordou de manhã, vai acessar, dá lá uma mensagem que você nunca quer ver, que é de bloqueio. Isso pode acontecer. Mas para que você consiga evitar que isso aconteça, não totalmente, mas que ajude a você ter um número muito pequeno de bloqueio, que você consiga utilizar sua ferramenta com a cabeça mais tranquila, mais certo, você precisa ter um maturador de chip. O que é esse maturador de chip? O que ele faz? Ele serve simplesmente para aquecer o seu chip, exatamente isso. Ou seja, se você usa número virtual, também vai dar certo, também pode utilizar, tá? Independente se é número virtual, chip, o que você utiliza? Para toda e qualquer ferramenta que utilize envio em massa, tá? Então fica bem claro aí, tá? Toda e qualquer marca, modelo, tudo que é ferramenta. Você tem uma ferramenta que faz envio de mensagem em massa e tem chatbot, precisa ter essa ferramenta de maturação de chip, tá? Tá claro, se você quer toda hora estar comprando chip novo, chip virtual e colocando toda hora ali, tá? Então, tranquilo, respeito a sua opinião, a sua escolha. Mas se você quiser trabalhar de forma mais certa, correta, para evitar esses banimentos, eu vou mostrar agora aqui na tela, então, qual que é essa ferramenta. O link da descrição do vídeo para você obter ela, tá? Com um link com desconto aqui, para você que assistiu o vídeo até o final, lá ali na descrição do vídeo vai ter um link com desconto, tá? Então, beleza. Vamos lá para a tela, deixa eu mostrar qual que é essa ferramenta e o que ela faz, como é que ela trabalha, tá? Vamos lá. Ah, lembrando, pessoal, eu vou mostrar como ela é, tá? E não vou estar mostrando ela funcionando. Por quê? Porque lá na área de membros, quando você adquire, tem como criar, como acionar ela, como que usa, como faz, tudo, tá? E ainda tem sete dias para você experimentar, testar, não gostou, lá na plataforma que você adquiriu, você solicita seu reembolso, tá? Todas as plataformas, na verdade, hoje em dia, são dessa forma. Então, bem tranquilo, vou mostrar aqui para você. Vamos lá para a tela. Muito bem, pessoal, olha só, esse aqui que é o tal do maturador de chip. É um programinha, uma ferramenta que você instala no seu computador, tá? Eu tenho outras instaladas aqui. E olha só, já vou abrir ele aqui para me mostrar para vocês. É uma ferramenta que é bem simples, na verdade, de se instalar e se usar, tá? Então, é bem tranquilo. Sempre ela tem atualizações, vai estar sempre atualizada, tá? Então, olha aqui, esse aqui é o maturador de chip. É em inglês aqui, ele aparece em inglês, mas não tem muito segredo para você utilizar, porque aqui você simplesmente só vai colocar um delay para que ela fique trabalhando, tá? Então, ali no vídeo de como usar, você vai receber, você tem ali, tá? Aqui você vê aqui a sua licença, até quando ela é válida e tal, né? Então, aqui, pessoal, olha só, aqui é o delay que eu comentei, então, que você vai colocar para uma conversa, a demora de conversa um chip com o outro. Aqui você vai adicionar as contas, clicando aqui em adicionar conta, você dá um nome para a tua conta, aqui já diz, ó, enter com o nome da conta, dá um nome para a tua conta. Ó, vou dar um exemplo aqui, exemplo, exemplo aqui, ó, por exemplo, ok, só para mostrar para você, ó, clicou aqui, ele já vai fazer aqui para você, já vai aparecer essa tela para você fazer o quê? A leitura quer e code do teu WhatsApp, tá? Aqui, ó, tá? Aqui você vai fazer o quê? Outra, você pode adicionar quantas contas quer, ó, quero adicionar mais uma conta, ok, quero adicionar mais, você vai adicionando as contas aqui, tá? Não quer? Deleta a conta aqui, ó, tá? Pode ver que não tem mais nada, ó, clica em deletar, pronto, adiciona outras contas, tá? Mensagem, por que mensagem? Essa mensagem aqui é uma mensagem que você vai pegar na internet, qualquer texto você vai copiar e colar, lembrando, novamente, reforçando, na área de membros, quando você tem essa ferramenta, tem um vídeo mostrando como que você usa a ferramenta. Então, você vai pegar um texto, vai salvar o teu computador, depois você vai exportar aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar aqui um, vou ver se eu tenho aqui na minha máquina alguma coisa, ó, subi aqui um textinho, só que é bem, eu subi aqui um arquivinho, é bem curtinho, mas se você subir um arquivo aqui, ele vai aparecer tudo escrito aqui, tá? Pra que que serve esse texto? Por quê? Um chip vai enviar esse texto pra outro chip, que o outro chip vai enviar de volta pra esse. Ambos vão ficar conversando um com o outro durante, aí você vai deixar aí uns cinco dias, maturando, tá? Todo dia, deixa uma hora, liga a ferramenta, deixa ligada ali por uma hora, tá? Você colocou o texto aqui, tem tua conta aqui, ó, aí você vem aqui, ó, dá um tempo aqui, por exemplo, vamos colocar 30 e 40, você vai colocar, por exemplo, aqui, ó, opa, 40, não, 400. 40 e 40 pode ser, e você clica em Start. O que que vai acontecer? Um chip vai começar a conversar com o outro. E eles vão ficar conversando durante o tempo, deixa uma hora a ferramenta trabalhar, e aí depois, uma hora, por sete dias, tá? Uma hora por dia, durante sete dias, cinco dias, tá bom. Esses dois chips que você executou aqui, vão estar muito bem aquecidos, pra que aí você sim, pegue esse chip, esses dois, no caso, que você pode estar colocando o dois. Hoje em dia você tem a ferramenta, por exemplo, essa ferramenta aqui, né, que é o Zap Marketing, também temos vídeo sobre a ferramenta aí. Você pode estar adicionando quantos números quiser na plataforma de envio e chatbot, e você pega esses números aquecidos. Vai lá e coloca esses dois números, aí depois vem aqui nas contas, deleta esses dois números e adiciona mais dois números. Dois, quatro, cinco, ou adiciona uma vez aqui, pessoal, cinco números, seis, e vai aquecendo todos, aquece todos, tá? Aquece todos. O que acontece aqui, ó, o tempo, aqui a mensagem. O importante é ter a mensagem, que é uma mensagem grande, tá? Vamos colocar uma mensagem grande aqui, vamos colocar clean aqui, deixa eu ver se eu tenho uma mensagem grande. Aqui, por exemplo, é só pra exemplo, é uma lista de e-mails, tá? Então, aqui é uma lista grande de e-mails, mas teria que ser um texto, um texto bem grande aqui, comprido, tá? Então, deixa eu até ver. Aqui é um texto, ó, esse aqui é um texto, tá? Tudo em inglês aqui, que eu coloquei aqui, ó, olha só o tamanho dele, ó. Esse texto aqui, eles vão ficar conversando um chip com o outro, tá? Você entendeu, né? Um chip vai enviar mensagem, eles vão ficar enviando mensagem um para o outro, um para o outro, pra aquecer o chip, tendo conversação. Eles vão ficar conversando, então você vai fazer isso, tá? Você vai vir aqui, ó, vai colocar um delay, simplesmente isso, tá? Vai colocar um delay, vai vir aqui, vai adicionar as contas, vai colocar tua mensagem aqui, aí você volta aqui e dá um start. Simplesmente isso, e ele vai ficar maturando o teu chip, tá bom? Lembrando, então, o funcionamento, como funciona, como usar e tudo mais, tudo na área de membros, é ali onde vai estar essa ferramenta aí, mas ela funciona 100% porque está sempre sendo atualizada, beleza? Pessoal, olha só aí, assim, eu sei, dúvidas, você deve ter dúvidas, com certeza, ali no link, pessoal, vai ter um link na descrição do vídeo para você adquirir, mas antes disso, você pode estar mandando um comentário aqui, que aí eu vou estar buscando informações e vou estar respondendo para vocês, tá? Antes de você fazer a sua aquisição, é sempre lembro importante você perguntar ali, coloca na descrição do vídeo, se a ferramenta está 100% atualizada, que eu vou estar me informando sobre isso e respondendo para você saltar. Saltar 100% atualizado, você já pode estar fazendo a sua aquisição, ou se já está sendo atualizada, vai ser atualizada, que situação está. Você vai ter o link ali também, outra questão que eu te falei também ali, é a questão que você pode estar adquirindo, pode estar usando, depois você vai estar lá dentro da área de membros, tem o contato da plataforma que você adquiriu para você sanar todas e qualquer dúvidas que você tiver, tá ok? Então era isso aí que é o vídeo, fico por aqui, logo mais eu volto, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.